Música Conhecida como a capital ecológica do país, Curitiba tem atualmente uma das maiores áreas verdes por habitante no Brasil, a média de 51 metros quadrados. Os imensos espaços verdes encantam quem já é de casa e também quem vem de longe para conhecer a região. Esta executiva chinesa diz que ficou impressionada com a quantidade de árvores que viram na cidade. Na visão da turista, isto pode ser considerado um luxo, porque na China, de onde vem, isto não é visto. Agora, a cidade acaba de inaugurar uma biblioteca específica sobre assuntos ambientais. Ao todo, são mais de 12 mil obras, entre livros, monografias e periódicos, além de estudos e relatórios sobre impactos ambientais. Esta biblioteca, na realidade, representa o ponto de encontro de todo o capital intelectual da nossa área ambiental do Estado. Sejam por obras produzidas pelos nossos próprios técnicos, como teses, dissertações, artigos científicos, cadernos técnicos, ou material também produzido pela iniciativa privada, através dos estudos de impactos ambientais, dos relatórios de impactos ambientais. Todas as publicações da biblioteca foram doadas ou adquiridas por meio de permuta. O acervo conta ainda com informações ambientais específicas da região, como pesquisa sobre aterros sanitários, usinas hidrelétricas e fauna e flora. Este estudante de direito foi o primeiro usuário da biblioteca e aprovou a criação do local. Curitiba sempre teve essa fama da capital ecológica, então isso só vem a acumular no requisito da cidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto